Por que quatro evangelhos acima de tudo? Por que quatro pessoas ou quatro livros para descrever a história de Jesus? Eu sempre digo assim, quatro pessoas, três pessoas, cinco pessoas veem melhor do que uma. Quatro cabeças pensando, pensam melhor do que uma apenas. Observe, se você vai numa festa, você sai de lá com uma impressão. A sua esposa sai com outra impressão. Um amigo, uma amiga sai com outra impressão da festa. Mas por que isso? Levando em conta aquilo que atraiu a pessoa. Aquilo em que o olhar dela foi chamada a atenção. Observe, se você for numa festa e você é um jogador de futebol, por exemplo, o que mais vai lhe chamar a atenção ali? Quem vai lhe chamar a atenção? Um guitarrista que estiver presente? Um cantor famoso? Não. Mas se estiver ali um jogador de futebol, você vai querer estar perto, você vai querer fazer perguntas. E quando te perguntarem no final como foi a festa, você vai dizer o quê? Você vai dizer aquilo que você viu com olhos de jogador. Está pegando? Está pegando? Se você é, por exemplo, um músico e você está numa festa e lá está um grande músico, ou lá tem uma banda muito top tocando, você vai sair dali com qual impressão? Você ficou focado no quê? Olhando o quê? Por isso os quatro evangelhos são importantes, porque eles vão nos mostrar a visão de cada um dos escritores. Vamos falar um pouco sobre Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Mateus, nós acreditamos, ser o mesmo Levi do capítulo 9, versículo 9 do próprio evangelho, segundo Mateus. Mateus 9, 9 vai falar a história dele. Observe o que acontece. Mateus escreve numa linguagem mais real, mais de império, mais de palácio. Mateus mostra um Jesus rei. Pegou? Um Jesus poderoso. Um Jesus que manda. Um Jesus que governa. Um Jesus que dá ordem. Então em Mateus, você tem que ler. Você tem que ler Mateus com esta visão. Entendendo que Mateus está mostrando um Jesus que é rei. Um Jesus que é imperador. Um Jesus que manda uma comitiva. No final do livro, Mateus capítulo 28 vai falar da grande comissão. Ide por todas as nações. Fazer discípulos em todas as nações. Em Mateus você vai encontrar expressões como o reino dos céus é semelhante a. O reino de Deus é chegado. E por aí vai. Por quê? Porque Mateus nos mostra Jesus como um rei. Então quando você quiser ver coisas a respeito disso, você vai para Mateus. Em Mateus você vai ver falar sobre rei Herodes, sobre Pilatos. Está entendendo? Coisas mais relacionadas a reino, governo, reinado. Então em Mateus Jesus é rei. É mais ou menos por aí. Nós estamos falando sobre os quatro evangelhos. Ou melhor dizendo, o evangelho escrito por quatro pessoas. Por isso nós costumamos dizer evangelho de Jesus Cristo segundo. Na visão de. Conforme. Entendeu? Então não é que existam quatro evangelhos. Não é o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. É o evangelho de Jesus Cristo na visão de Mateus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o evangelho segundo escreveu Marcos. Muita gente acredita, alguns estudantes da Bíblia, muitos estudantes da Bíblia acreditam. Entre eles eu me incluo que Marcos seja aquele rapaz que envolvido em um lençol, lembra? Encontrou-se, estava seguindo a Jesus e os que foram prender Jesus encontraram ali aquela turma e ele sai correndo. Alguns acreditam ser ele. Alguns acreditam também que esse Marcos é o mesmo Marcos que depois vai ter uma treta com Paulo lá na frente. Vai acabar se tornando amigo de Paulo. No final da vida de Paulo, Paulo faz um acerto de contas com este rapaz. Acreditamos ser ele. Agora vamos falar um pouquinho sobre o evangelho de Marcos em si. Enquanto Mateus vai mostrar um Jesus assim numa linguagem de rei, palácio, governo, comando, entende? Marcos vai mostrar um Jesus servo. Aquele que veio para servir. Aquele que trabalha. Aquele que se submete. Em Marcos vai falar da profissão de Jesus. Vai falar da família de Jesus. Vai falar da profissão da família de Jesus. Em Marcos você vai encontrar textos como a família de Jesus. As pessoas comentando que aquele Jesus é o filho de José, o carpinteiro. É o irmão de fulano, de Beltrano. Está entendendo? Então Marcos vai nos mostrar um Jesus mais servo, mais sofredor, mais trabalhador. Aquele que é mais um diácono. Aquele que serve. Um serviçal. Aquele que veio para servir e não para ser servido. Já deu para entender a diferença entre Mateus e Marcos? Olha só. Em Mateus você vai encontrar coisas como o reino de Deus, reino dos céus, Herodes, Pilatos. Uma comitiva que ele manda no final do livro. Ide por todas as nações. Já em Marcos você vai encontrar o mesmo Jesus, mas numa linguagem de servo. Quer ver? Vamos fazer uma comparação. No final de Mateus está escrito assim. Ide por todas as nações e fazei discípulos. Batizando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo eu estarei convosco. Mas no final de Marcos, sobre o mesmo assunto, olha como está escrito. Preste atenção. Em Mateus diz. Ide por todas as nações e fazei discípulos. Em Marcos diz. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Curando. Curai os enfermos. Está entendendo? Em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, sirva o próximo. Enquanto Mateus, no final do livro, no final do Evangelho, mostra uma ideia de chega e comanda. Chega e domina. Marcos mostra uma ideia de cheque e sirva. É mais ou menos esta ideia. Nós estamos falando esta semana sobre os Evangelhos. Ou o Evangelho segundo os quatro biógrafos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, eu sempre gosto de frisar que não são quatro Evangelhos. Costumeiramente nós chamamos de os Evangelhos. Mas na verdade é um Evangelho escrito, visto por quatro pessoas diferentes. Na ótica de quatro pessoas diferentes. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas. Falando um pouquinho a respeito de Lucas. Lucas é aquele amigo do apóstolo Paulo. Lucas é também o autor de Atos dos Apóstolos. Basta você comparar os primeiros versículos de... quase não saem. Basta você comparar os primeiros versículos de Lucas com os primeiros versículos de Atos dos Apóstolos. E você vai chegar à conclusão que é o mesmo autor. Lucas era médico. Isso também é muito importante para nós entendermos por quê. Sendo Lucas o médico, tem esse detalhe interessante. Nós vemos no Evangelho de Lucas mais relatos ou pelo menos mais detalhes a respeito de curas, por exemplo. Entende? Os outros escrevem que Jesus curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Que diabos é isso? Lucas escreve assim. Ela tinha uma hemorragia. Olha que interessante. Os outros vão dizer assim. Ela gastou tudo com os médicos. Lucas não melhorou, só piorou. Lucas não vai queimar o filme dos amigos médicos. Ele vai dizer. Ela passou por vários médicos. Entende? A linguagem de Lucas é uma linguagem mais elitizada. Uma linguagem mais nobre. Agora, por outro lado, Lucas vai nos mostrar um Jesus mais humano. Olha que interessante. Enquanto Mateus nos mostra um Jesus rei, poderoso, que manda, comanda, governa. Marcos vai mostrar um Jesus que sofre, que trabalha, que é servo, que veio para servir. Mateus vai terminar o livro com Jesus dizendo, ide por todas as nações e fazei discípulos. Ou seja, conquistem. Marcos vai terminar o livro dizendo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Em meu nome, curai os enfermos. Sirvam as pessoas. Olha como Lucas mostra Jesus. Um Jesus mais humano. No Evangelho segundo Lucas, o próprio Jesus vai se chamar, se autodenominar o filho do homem. Em Lucas, por exemplo, vai ter a linhagem de Jesus. Vai falar de família, genealogia. Em Lucas, Jesus vai sentir necessidades humanas. Muito interessante isso. Então, no Evangelho de Lucas, você vai ver coisas mais relacionadas à humanidade de Jesus. Aquele que se fez como um de nós. É muito interessante isso, minha gente. Em Lucas, por exemplo, você vai ver com mais detalhes, maiores detalhes, mais detalhes. Defina aí qual que é o correto. Com mais detalhes ou maiores detalhes, a tentação de Jesus, por exemplo. Jesus tendo fome no deserto. Jesus não estando bem no Getsemane, com tristeza profunda. É em Lucas. Porque Lucas quer mostrar um Jesus mais humano, mais próximo de nós. Então, quer uma dica? Quer uma dica? Quando você quiser ler sobre um Jesus poderoso, quando você tiver com a fé lá em cima, leia Mateus, o Evangelho do Rei. Quando você tiver, assim, querendo servir, querendo trabalhar para o reino, leia Marcos, aquele que serve. Agora, quando você tiver bem humano, chateado, revoltado, entristecido, sabe assim, convencido de seus próprios pecados, leia Lucas, o Evangelho mais humano que existe. É mais ou menos, mais ou menos isso. Então, pessoal, nós estamos falando esta semana, estávamos falando esta semana, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por quatro pessoas diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre João. Olha, só o personagem já daria, assim, um vídeo de uma hora ou muitos vídeos. Nosso objetivo aqui é falar do Evangelho escrito por João. Mas, falando um pouquinho do personagem, João é um dos doze apóstolos. Isso aqui é muito interessante. Das quatro pessoas que escreveram sobre a vida de Jesus, apenas dois são apóstolos diretos, que é Mateus e João. Marcos não é apóstolo, Lucas também não é apóstolo, mas Mateus e João é apóstolo. Mateus é aquele que Jesus o chamou na alfândega, na coletoria, em Mateus 9, 9. E João é o discípulo amado, o apóstolo amado. E há evidências reais, referências fortes dentro do próprio Evangelho escrito por João, que é mesmo ele o discípulo amado, o apóstolo amado, que na Santa Ceia reclinou-se sobre o peito de Jesus, aquele que vai cuidar da mãe de Jesus depois da partida de Jesus. João também vai ser o autor do Apocalipse, ou melhor dizendo, o relator do Apocalipse. Ele vai ser exilado na ilha de Pátimos. Ele é um dos últimos apóstolos a morrer. Ele é também um dos poucos seguidores de Cristo daquela época que morre de morte natural, já com quase cem anos de idade. Bom, mas falando do Evangelho de João. Ah, ele é diferente. É diferente. Tem uma pegada diferente. Olha, a gente está falando assim, atendendo a pedidos insistentes de meninos e meninas, jovens, adolescentes, que sempre nos pedem, explica de um jeitinho que a gente entenda melhor. Então, por isso a gente está usando essa linguagem aqui, assim, mais jovem, de repente. Então, João tem uma pegada diferente. Vou lhe explicar algumas coisas interessantes de João. Olha, em João, Jesus vai aparecer como Deus, filho de Deus. É interessante. João trata da divindade de Jesus. Observe. Mateus trata Jesus como um rei. Marcos como um servo. Lucas como um ser humano, filho do homem. E João, não. João trata Jesus como filho de Deus. Divindade de Jesus. Vamos lá? No princípio era o verbo e o verbo era Deus. João, capítulo 1. Agora, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha a correlação. Outra coisa interessante em João. Em João você vai ver milagres diferenciados. Em João vão aparecer apenas sete milagres de Jesus, mas são milagres tops. Por exemplo, ressurreição dos mortos. Vai aparecer em João a ressurreição de Lázaro, que só João conta, diga-se de passagem. Outra coisa interessante em João. Jesus, depois de ressuscitado, vai atravessar paredes. Está lá no capítulo 20. Muito da hora isso. Outra coisa interessante em João, que é assim, é uma característica pessoal de João. Em praticamente todos os capítulos de João fala de água. É, um dia a gente vai conversar sobre isso aqui. Mas em João 1, Jesus é batizado no Rio Jordão. Em João 2, Jesus transforma água em vinho. Em João 3, Jesus diz para Nicodemus que tem que nascer da água e do Espírito. Em João 4, Jesus conversa com a Samaritana junto ao poço de Jacó. Em João 5, Jesus cura aquele homem no tanque de Bethesda. Em João, por aí vai. Em João 7, por exemplo, ele vai dizer que ele é a água viva. Ai meu Deus. Coisas que tem só em João. Está pegando a diferença? Pensa, Mateus é um evangelho que mostra Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como um ser humano e João mostra Jesus como filho de Deus. Então, João é muito especial por causa disso. E João mostra com mais detalhes os últimos momentos de Jesus na cruz. Um dos últimos momentos muito marcantes é quando Jesus pede para que João cuide de sua mãe Maria. Olha, se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilhe aí com seus amigos. Seria muito legal que você colocasse aí nos comentários que outro livro, que outro personagem da Bíblia você gostaria que a gente conversasse aqui assim, desse nosso jeitinho, mais fácil de entender. E foi muito legal. 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 O que é isso?